Olá, boa tarde. O repórter NBR está no ar com as últimas notícias do governo federal. E vamos direto falar com Thaísa Dias, que tem as informações ao vivo desta tarde. Olá, Thaísa. Olá, Renata. O presidente interino Michel Temer passa o feriado de Corpus Christi em São Paulo. Ele não tem compromissos oficiais previstos para hoje e deve amanhã retomar a agenda normalmente aqui em Brasília. Ontem, Renata, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles anunciou em nota os nomes indicados para a presidência de bancos públicos. Paulo Rogério Caffarelli para o Banco do Brasil e Gilberto Occhi para a Caixa Econômica Federal. E hoje começam a chegar ao Ceará as tropas da Força Nacional que vão auxiliar na segurança das unidades prisionais que foram destruídas nas rebeliões do último fim de semana. Os agentes devem ajudar também na recuperação das unidades. É com você, Renata. Obrigada pelas informações, Thaísa. Boa tarde. E as empresas que estão executando as obras de integração do Rio São Francisco vão ter um aumento de 43% nos pagamentos mensais. Com isso, o governo federal quer garantir a conclusão das obras até o fim do ano e levar água a mais de 12 milhões de pessoas do semiárido. Atualmente, 10 mil pessoas trabalham nas obras de integração do Rio São Francisco. São 477 quilômetros de extensão. A média mensal de repasses do governo federal às empresas vai subir de 150 milhões de reais para até 215 milhões. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, explica que o objetivo é concluir as obras ainda este ano. O governo federal prioriza esta obra para que a mesma possa ser conclusa, inclusive fazendo com que haja uma elevação de ações de obra que possam permitir com que a mesma seja entregue o quanto antes. Garantindo recursos, autorizamos as empresas a ir ao limite do seu faturamento exatamente para que não tenhamos qualquer tipo de dificuldade para que até o final de dezembro estas águas possam chegar, o que já terá repercussão direta de abastecimento de água no estado do Ceará, no estado da Paraíba e, claro, facilitando com que possamos fazer os canais de acesso para os demais estados do semiárido. Organizado em dois eixos de transferência de água, o leste com 217 quilômetros e o norte com 260 quilômetros, o projeto de integração do São Francisco vai abastecer 390 municípios na região do semiárido. Cerca de 86% das obras terminaram e a água já percorre 80 quilômetros nos dois eixos. Depois de concluída, a integração vai beneficiar mais de 12 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Começou o Censo Escolar da Educação Básica. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, vai coletar as informações sobre escolas, alunos, professores e turmas. O Censo Escolar é feito todos os anos. Os dados são usados para criar políticas de educação e distribuição de recursos aos estados e municípios. Os responsáveis pelas escolas devem responder à pesquisa até o dia 29 de julho. E um exemplo do uso das informações do Censo Escolar é o Benefício de Prestação Continuada na Escola, um programa que ajuda a criar condições para o desenvolvimento da autonomia, da participação social e a emancipação de crianças e adolescentes com deficiência. Não é difícil arrancar um sorriso do rosto da Cassie. E na escola, ah, ela fica feliz da vida. Cassie nasceu prematura e teve paralisia cerebral por complicações no parto, o que dificulta os movimentos. Mas a fisioterapia e a frequência na escola, desde pequenininha, dão um baita incentivo. Ela até faz questão de sair da cadeira de rodas e ficar na cadeirinha comum, junto com os colegas. Eu vejo as crianças se dão muito bem com ela, é tanto que elas brincam muito com ela, está sempre perto dela, sempre quer estar com ela. E isso me alegra, eu acho muito importante isso sim. Cassie recebe todo mês o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social BPC. É no valor de um salário mínimo, destinado a quem tem deficiência ou a pessoa acima de 65 anos, que comprovem renda mensal por pessoa da família inferior a um quarto do salário mínimo. E um programa incentiva o ingresso de alunos com deficiência que recebem o benefício nas escolas regulares. A Cassie faz parte do programa BPC na Escola, criado em 2007. A ideia é identificar e superar as barreiras de acesso à educação para pessoas com deficiência que têm até 18 anos. Em nove anos de programa, o número de matrículas para essa população quadruplicou, passou de 80 mil para quase 320 mil. O acesso de pessoas com deficiência à escola aumentou em 305%. Hoje, o programa BPC na Escola está presente em todos os estados e no Distrito Federal e em 4.810 municípios, abrangendo 94% dos beneficiários nessa faixa etária. 98 mil professores da rede pública já receberam formação continuada pelo programa. E 57.500 escolas públicas receberam recursos para adequar estrutura, como alargamento das portas e construção de rampas. O investimento nessas iniciativas é de 100 milhões de reais por ano, com o programa Dinheiro Direto na Escola. Hoje, ser uma pessoa com deficiência no Brasil e no mundo, não pode mais significar que essa pessoa vale menos, que é incapaz, que é inválida, de jeito nenhum. O fundamental é identificar que tipo de barreira ela enfrenta. E ao eliminar essa barreira e promover a acessibilidade, nós promovemos a participação, nós promovemos a aprendizagem. Isso se chama plena inclusão. Alunos com deficiência, mesmo os que não recebem BPC, também têm direito ao atendimento educacional especializado, que complementa o trabalho das aulas regulares. Criança que estuda no período da manhã vem no atendimento do AE no período da tarde. Nós chamamos os pais, fazemos uma entrevista, conhecemos todo o histórico da criança. E aí nós combinamos, fazemos um agendamento para o atendimento, que pode ser de uma vez na semana ou até mais, com o mínimo duas horas de durabilidade por semana. Chega o feriado e muita gente vai viajar. Na hora de escolher como ir, a opção dos brasileiros tem sido cada vez mais o ônibus. A repórter Paola De Horte tem os detalhes. Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que quase 16% dos entrevistados vai escolher esse meio para viajar nos próximos seis meses. No ano passado, esse número era de 7,2%. Apesar disso, a preferência dos brasileiros continua sendo o avião. Quase 60% deles disse que prefere o transporte aéreo. Em seguida, vem o carro. Uma em cada quatro pessoas prefere viajar de carro. A pesquisa também mostra que o destino preferido é o Nordeste. Quase metade dos brasileiros escolheu essa região. De Brasília, Paola De Horte. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Governo Federal também nas nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades 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 do Governo Federal.